Beleza, você lembra que a Catarina veio aqui hoje de manhã e deu a entender que o suspeito de ter batido no irmão dela era um rapaz de origem humilde? Me lembro, por quê? Porque ele é nosso bolsista, estuda aqui. Como assim? Quem é o aluno? Theo Lopes, irmão do Pedro, o menino que entrou em primeiro lugar na seleção. E olha, o Homero, com aquela boca grande dele, já ouvi que disse que a meninada está inconformada com a presença desse menino aqui, viu? Meu Deus, isso é muito grave. Mãe, faz um favor, pede para esse Theo Lopes e para o Pedro virem até aqui que eu quero ter uma conversa com eles. É, melhor, a gente resolve logo. Já vem o Theo. Sim? Mas ele está aí? Não, tudo bem, peça para ele entrar, por favor. Obrigada. É você que é a diretora do colégio? Eu também não sei o que o diretor do clube está querendo com o Maicão. Se cartola também, uma caixinha de surpresa. Mas, professor, você acha que ele vai me dispensar do time, é isso? É isso, meu filho. Se ele te dispensar, a gente não tem problema nenhum não, porque a gente arranja outro clube, né? Porque não falta interessado. Pois é. O que mais falta no mercado brasileiro é goleiro quebrado, né? Oi, pessoal. Bom, a curiosidade já acabou. O nosso diretor está aqui. Tá? Bom dia, dona Zica. Como vai? Bom dia, Maicão. Poxa, mas que azar, hein, rapaz? Mas é, seu Hélio. E agora, hein? Será que o contrato do Michael vai terminar? Não, porque se vocês forem dispensar, vão ter que pagar uma multa, né? Um salário mínimo, né? Não, olha só, não interessa. Não interessa. Porque se eles não pagarem, a gente vai brigar na justiça, entendeu? Não, não, calma, calma. Seu Hélio sempre foi gente boa com a gente. É. E pode dar notícia aí. Calma. Pô, Maicon, eu estive falando agora com o resto da diretoria e nós resolvemos que vamos manter você com o contrato. Eita! Mais, 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 com duas condições. Sabia que não podia ser verdade. Não, não, calma aí, mãe. Qual é a questão? A primeira condição é que assim que você tira essa tala, você venha fazer fisioterapia aqui no clube com o nosso fisioterapeuta. Tudo por nossa conta, claro. Até aí tudo bem, né? Eu ia precisar mesmo, até falar com o senhor. A segunda condição é que você comece a estudar no colégio aqui perto. Nós temos um convênio com a primeira opção. O quê? Estudar? Mas pra que isso agora? Mas, seu Hélio, olha só. Eu não posso continuar matriculado lá no Santíssimo Beneficiente, não, pô? Onde eu tava estudando até hoje? Não, não. O Ministério da Educação mandou fechar aquele colégio. Depois que ficou provado que eles estavam vendendo diploma pros alunos. É bem que eu estranhei, né? Nunca te dava um falta, teu boletim só vinha notão. Agora com a lei Pelé, os clubes são obrigados a exigir que seus atletas menores de idade estejam matriculados e frequentem a escola. Aí, mãe, aí. Maicon, Maicon. Maicon, olha só. Eu vou ter que estudar nesse primeiro opção todo dia? Ah, vai. E vai ter que ter um aproveitamento escolar satisfatório, rapaz. Mas satisfatório é o quê? Nota 3, nota 4, né? Nota 7 no mínimo. Que isso? Mas, seu Hélio, eu vou ter que estudar pra valer, ué. Ah, vai. Peraí, peraí, seu Hélio. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas... Será que esse negócio de estudar aí não vai atrapalhar os treinos do Michael? É, é. Ai, que treinos, dona Zeca? O médico já falou que o Michael não volta a treinar em menos de seis meses. Isso se ele voltar, né? Não, ele vai voltar sim, claro que vai. Olha, dona Zeca, eu acho que a senhora devia considerar o caráter efêmero da carreira de jogador do futebol. Hoje um atleta tem que estar preparado por uma profissão alternativa, caso ele não consiga vencer nessa loteria que é o futebol. E agora, se vocês me dão licença, e boa sorte lá no novo colégio, rapaz. Tá, até logo, viu, seu Hélio? Obrigada aí por tudo. Desculpa aí tomar o tempo do senhor, viu? A gente pode deixar que a gente vai estudar sim, tá? A gente vai se dedicar no... Tchau, seu Hélio. Até mais. Tchau. Obrigada, hein? Tchau. Uó. Uó. Que absurdo, mãe. Onde é que já se viu isso? Um goleiro ter que estudar? É igual um centroavante querer se meter lá na área do gol, viu, hein? Mas isso aí não é culpa dele não, viu, minha filha? Isso é culpa dos cartólios, tenho certeza. Pelo amor de Deus, um cartólios, você sabe o que é cartólios? Não. Cartólios é o cara que aparece mais que um jogador, fala mais que um locutor, gasta menos que um torcedor e não joga nada. É, eu, hein? Isso. Vambora, mãe. Meu dedo tá tão torto, precisa de exorcista. Então vamos, vamos que eu vou cuidar dele. Não posso admitir, o meu filho não vai estudar ao lado do cafajeste que deu uma pedrada na cabeça dele. Sente-se. Olha, eu entendo perfeitamente como o senhor tá se sentindo. Doutora, a senhora tem filhos. Como? Filhos, você tem? Não, eu não tenho filhos, mas... Não, você não entende. O meu filho tá num hospital, corre o risco de ficar com sequelas. Enquanto isso, o agressor tá solto por aí e ainda por cima é premiado com uma bolsa de estudos. Não, não, nós já estamos tomando providências. Eu só quero que o colégio tome uma providência, a expulsão imediata desse delinquente. Tereza, dá licença, o Theo e o Pedro já estão vindo, tá? Ah, o marginal tá vindo aí? Ótimo. Senhor, me desculpe, mas eu não acho que seja prudente nesse momento, vocês... Licença. Mandou me chamar? Quer dizer, então foi você que agrediu meu filho? Seu marginal! Terminal! Tereza. A CIDADE NO BRASIL